Vamos para o Drops de Jogos. Primeiro, meus queridos e minhas queridas, incluindo o Alan Wake, vejo os lançamentos de games entre os dias 23 e 27 de outubro, vulgo essa semana. Vamos entender aqui rapidinho. Deixa eu só fazer uma coisa antes de seguir. Tá tudo certo, vamos lá. Cities Skylines 2 e Alan Wake 2. Cities Skylines 2 vai chegar no dia 24 de outubro, ou seja, hoje pelo PC Game Pass, disponível no dia do lançamento com o PC Game Pass, construiu uma cidade do zero e transforme-a numa metrópole próspera, na aguardada sequência de um jogo de construção de cidades de grande sucesso. Com uma simulação profunda, economia dinâmica e características mais realistas do que nunca, o Cities Skylines 2 oferece a criação de mundos sem limites. Alan Wake 2, no dia 27 de outubro, uma série de assassinatos ritualísticos, ameaça Bright Falls, uma pequena comunidade cercada pela natureza selvagem do Noroeste e do Pacífico. Saga Anderson, uma agente habilidosa do FBI, com reputação para resolver casos improváveis, chega para investigar os assassinatos. O caso de Anderson se transforma em um pesadelo quando ela descobre páginas de uma história de terror que começam a se tornar realidade ao seu redor. Essas informações a gente recebeu lá da Microsoft, no post da Xbox Wire, e tem demais lançamentos que são mais de 10, mais de 20 nessa data. Tem jogo pelo ladrão, né, Paulo? É uma coisa muito louca esse ano. É, por sinal, eu também queria comentar que Alan Wake 2, ele saiu com uma tabela de requerimentos para PC, se você vai jogar ele no computador, ela é bastante exigente. Novamente, a gente está falando de jogos que eles estão foram desenhando só para rodar, performar em SSD. Então, mesmo se você tem um HD de 500 gigabytes, de 1 terabyte, 2 terabytes que seja, ele não vai ser suficiente. A gente não está lidando com espaço, mas sim com velocidade. E eu esqueci de comentar isso na minha análise do Resident Evil 4. Quando eu instalei ele de volta no meu HD, depois da atualização, jogar o jogo virou um suplício, porque ele travava V8 Mesh, então eu tive que fazer uma instalação. O Resident Evil 4 Remake. Ah, deve ser transferido para o SSD, sim. Exatamente, a gente está muito precisado agora de um SSD maior. Mas, não, eu estou animado para esses lançamentos. Alan Wake 2, em particular, porque ele é uma sequência que ele está há mais de década no forno, porque teve o lançamento do Alan Wake original, ele foi um lançamento exclusivo para Xbox 360, e ele teve um desenvolvimento muito sofrido, né? Com um vídeo que o Sun Lake dedicou para o arquivamento de Alan Wake 2. Ele mostrava eles pegando uma caixa com um nome assim, Alan Wake 2, botando dentro de um caixote e pregando o caixote e largando ele dentro de um depósito de caixas. Aí, quando o jogo ressurgiu, eles fizeram o mesmo trailer, removendo aquela caixa, abrindo com o pé de cabra e ressuscitando uma memória perdida, com uma memória perdida. Mas, não, e as prévias deles estão muito bonitas. Eu estou... Depois de Resident Evil 4, depois de Dead Space and Last of Us, eu acho que Alan Wake é o jogo de terror para, sabe, levar, herdar essa estética da câmera sob o ombro e figuras ocultas no horizonte. Que mais? Que mais lançamentos? Que mais... É, você acabou de falar do Alan Wake, a Remedy está exigindo, né? A configuração exigente do Alan Wake 2, um i5-7600K, o AMD equivalente. Pelo menos uma placa 2060. Isso. Ah, é GPU RTX 2060 Ti, ou uma Radeon RX 6600, memória RAM de 16, na apresentação para o visual de 1080p 30fps, que é baixo. E aí, os recomendáveis é uma máquina para você fritar ovo, essencialmente. Está lá no Combo Infinito. A gente está trazendo essa notícia aí que você praticamente completou, meu querido e minha querida. Vamos seguindo aqui para todo mundo ficar por dentro de tudo. Dá uma notícia aqui muito rápida. A gente também está aí na caça dos jogos indies. Teve um que foi anunciado recentemente, que é o... Bom...